Estou bem. Estou bem, eu senhor. Seja bem-vindo, hein? Agora só alegria. Casa de mamãe, melhor lugar do mundo, né? Oi, casa, glória a Deus. Olha só, meus amigos, acompanha aqui os vídeos da TV Cultural Chico Museu. Estamos aqui na região de Malhada do Meio, município de Esperantina, Piauí, que é onde mora aqui a Tchanena. Tchanena, que é filha do vôo Guaraná e vô de Lousa, que é irmã da mãe, da minha mãe, por parte de mãe. E aí, Tchanena, tudo bem? É, tudo bem. Maravilha. Graças a Deus. A região, olha você, estão fazendo aqui o asfalto aqui, está a maior muvuca, assim, no bom sentido, o pessoal trabalhando, está tendo festa ali, seresta, terrapasseado dos maqueiros, foi muito bom, na organização de Juscelê e de U. Esqueci o nome do que é cumpade dela lá. É o Magai. Enfim, e aí estamos indo aqui para casa da Tchanena, nós se convidamos para almoçar lá, não foi, Tchanena? Ah, nós também lá. É, porque a gente tem cada agenda, e nós se convidamos para almoçar lá com a Tchanena, ela não está sabendo, não. É, tudo é suplência. Mas chegando lá, todo mundo já sabe como é que é a Tchanera Rosara, aquela mulher guerreira destemida, de muita coragem, e para ela não tem dias quentes e nem frios. Não é isso, Tchanena? Daqui a pouco está chegando a filha dela do Rio de Janeiro, que está vindo embora. Chega hoje? Está em Esparatina, chegou lá, está na rua. Ah, certo. Está vendo, até chegou aqui na casa dela. Daqui a nós que ela foi morando, não sei. Depois de muitos anos morando fora, né? Fora, é, uns 13 anos. Ou seja, uma olhada do meio, município de Esperantina. Lembrando que esse casarão aqui já foi da Tchanena, se fosse eu hoje, a gente ia negociar ou até morar aqui, porque eu tenho uma paixão muito grande com o casarão. Olha só, gente, que já pertenceu à Tchanena. Aí foi vendido aqui para o Tipinoca, numa situação em que... Outra pessoa, é? É. Só um lotezinho que está vendendo por 6 mil e pouco aí, entendeu aí? Ah, certo. Eu acho que lá vai vender mais, Francisco. Mais lote, né? Mais lote. Sei. Isso aqui é o que era, disse que vendia essa casa, que é dele, é? É. Ou seja, vamos agora passar por uma cidadezinha que quem está dentro não pode sair, e quem está fora não quer entrar. Eu não vou nem falar o que é, porque as pessoas já estão vendo o que é. Quem está dentro não pode sair, né? E quem está por lá de fora não quer entrar. E aí eu não sei por que cercam, porque... Não é, não, geralmente. Tinha que estar aberto, porque... Bicho confusado, não vai comer as flores e as coisas. Sei, tem os animais soltos aí, bagunça tudo, enfim. Entendi. E essa água, esses quebrou. É? É. Nós estamos saindo aqui da Mala do Meio para o... Taboca. Taboca. Taboca ainda é município de Sperantina, que já divide ali Alto Vermelho com Batalha Piauí. Não é isso? É. Você está meia rouca? Ou está emocionada? A tia Helena está passeando aí de uma passeata. Estava passeando em uma passeata. Estou passeando aqui. Nasceu um forrozinho com o voo Guaraná e ele manda eu ver, viu? Veja aí o vídeo. Eita, diabo. Pisa. Eu acho que ela foi dançadão. O voo Guaraná botou o talento dele para fora nesse momento, viu? O voo Guaraná botou esse voo lá no carinho para lá de mão. No bolso do terno do vaqueiro. O voo não é sacolinho, né? Não, eu vi eles que eram para rapidez. Ah, certo. Eu dei bem para passar lá em casa, isso que não ia. É o famoso voo Guaraná. Ou seja, saindo aqui de Malhadumei, rapidão chegamos aqui na Taboca. Taboca que já morou aqui, uma pessoa muito importante, que foi o finado Croldualdo. Um dos maiores comerciantes da região. O açude do menino aqui de Esquilho foi na água. O açude? O açude aqui do fim da Madeira Rosária. Ou seja, foi cavar o açude e deu na água. Bem, disse que lá tem a água. Bem aqui, do lado aqui, ele comprou o filho da Madeira Rosária, uma coisa da meia dele. Pois é, mas onde é o açude? É ali na frente. Vai lá ver. Vai acordar a Madeira Rosária com ele lá com nós, mostra a nós. É melhor. Quer botar na sombra? Chegamos aqui na casa da Tia Rosária. Vou botar para dentro. Você que sabe. Vamos para dentro. É fácil de abrir o portão? É, mas não. Ah, então pronto, pois. Vamos entrar. Aqui mora a nossa parenta Tia Rosária. A mulher guerreira destemida, alegre, se não estiver trabalhando aqui, mas é coisa que parece. Sempre está na luta. Olha quem está ali. Parece que está consertando uma bicicleta, nosso amigo Cristóvão. Não é o Cristóvão? Não é. Tia Rosária, você está sendo filmada para o mundo inteiro e quer ver você. Acareceu, meu senhor Sanguinho. Bom dia. Nós se convidamos, nós se convidamos ali para um almoço aqui. Pronto. Mas se tiver cadeira e água fria, já estamos almoçados. Pronto, está bom demais. Mas está pronto. Achamos. Está prontinho ali, só falta só um grauzinho. Sim. Só uma coisinha. E o Márcio, tudo bem, Tia Rosário? Como está? As pessoas sempre perguntam para você. Cadê aquela mulher do cabelo curto? Oh, moço de Deus, eu fico muito agradecida. Não me falam não com vontade de chorar, eu fico emocionada, moço. Que bom. Pois é. Que você é querida. As pessoas me amam de muito longe, né? Um abração para todos eles também. Eu que eles têm muito amor, muito carinho por mim e pelos outros. E aqui é outra convidada do almoço. Nossa, nossa. Pode espalhar, se for carne de porco, ele não come. Não? Não, mas eu... Mas pode ser de porca. É, claro. Deus abençoe. Eu queria mostrar lá o açude que deu na água. Deu na água. Pois é. Que novidade boa, né? O açude deu na água. Eu estou com as panelas ali terminando e dá um grauzinho ali. Daqui a pouco a gente vai lá, tranquilo. É o doce, é o doce. É o doce, é o doce. Não pode nem entrar. Não, não tem problema. Doce de quê? De leite. Ah, não, não tem problema, não. Tem. Eu encomendei, foi de casca de laranja, daquela mulher lá. Que mulher? Daquela Socorro. Ah, da mãe da Socorro, da Dranco Seição. Da Dranco Seição. Ela faz de leite, de casca de laranja, de casca de limão azedo, que é uma delícia o limão azedo. Por quê? Mas tudo faz limão azedo como coisa, tudo eu gosto. Sei, sei. Sei, sei. Não, então, não entendi. Você mandou chamar aqui um oficineiro, né? Que chama um... É, é. Quem cuda de bicicleta faz o quê? É o quê? Mecânimo? Como é que é? É, faz só revisão. Revisão. Não, mas, tipo assim, quem trabalha com... Bicicleta. É o quê? Bicicleteiro. Bicicleteiro, que conserta a bicicleta? É, eu conserto moto e bicicleta também. E moto é o quê? Mecânico? Mecânico. E bicicleta não é mecânico? É, também, pode ser também. É, mecânico e bicicleta. Ah, essa bicicleta é a minha moto. Pois é, e é com ela que você vai... A diferença é só que a moto, você pedala pela andar, né? E essa daí... Anda pedalando, né? É, é, anda pedalando. É. É a academia dela. Tem a diferença. É a minha academia aí. E comentar, os plantinhos ali de milho, feijão, já colheu tudo, né? Os plantinhos de milho, feijão, já colheu tudo, agora só tem mato. Pois é. Aí, agora só quando choveu de novo. Daqui a pouco vai chegar aqui sua filha que tem três anos, que estava viajando, né? Então. Esse almoço aqui já é para esperar? É, é. Também, né? É almoço, é doce, é... É azedo, né? E aí, ramos com a cozinha. Já não é nada, né? A gente nem quer entrar, Tia Arena. Vamos embora. Valeu, Cristóvão. Eu estou organizando aqui, tá? E aí, você... O cheiro está em cima, gente. O cheiro? O que é? Cheiro bom. É cacau grande. A casa aqui é grande e organizada. Cacau do alzé? Eita, é mesmo, ó. Cacau. É a Joana aqui que trouxe para dar bem, que é a Mariana, não? Aqui na Mariana. Eu queria provar como é que é. Cacau? É. Mas nós comemos agora, não é não, Madrinha? É azedo, é? Como é que é? Não, só chupa ele. Chupa? É. Ah, é? Uns carocinhos, como se fosse... Nunca tinha visto. Quebra, Madrinha. Aqui é peito... Peito de galinha para fazer com macarrão. Você já tinha visto? Ah, sim, sim. E é bom. Pois é, é bom demais. Ah, um cheiro tão bom. Estou dando aqui um grauzinho. Quebra, Madrinha. Ou deixa a dona chegar, né? É, deixa a dona chegar. Não sei de quem é. Só riria em Rio da Mesa aqui, né? O que é. Depois a gente bata a curiosidade aí. E aqui é o macarrão também. Ah, sim, já cozinhado. Você quer macarrão, macarrão, quer macarrar minhas panelas aí. Pois é. O macarrãozinho está só o ouro. Essas panelas aqui, aqui está o segredo de viver. Aqui está o segredo. Aqui está o leite para fazer o doce. Esse é o pequenininho que espera. Ah, mas está ainda... Aqui está a carne assada. A carne assada, assadinha de panela. Aí está só o ouro. De porco, né? Carne de porco. Olha só. Pronto, está aqui o feijãozinho comeu, o feijãozinho maduro. Não vai chamar uma delícia, só os caroços para plantar. Pois é, o feijãozinho maduro aqui. É, que estragou. É, está estragando. Eu nem sei como é que é, se ela está comendo. Não, é assim, olha. Isso aqui, ele tem a carninha. E aí, os caroços é que eles fazem o chocolate ali também. Não entendi. Estava lá, gravando a passeata dos vaqueiros. Pronto. Ah, sim, a passeata dos vaqueiros. Pois é. A gente resolveu vir aqui. Pois é. Rapaz, e agora eu vou mandar comprar aquelas pecinhas ali. Eu estou precisando montar aquela moto. Nessa semana, quebrou logo, bem em cima. Que é onde você faz suas corridas, né? O que é que é o rolamento? Onde você faz suas correrias, né? Então, eu bem em cima da correria mesmo, é verdade. Mas tem muita limão. Rádio filmar ali meus limão. Limão doce? Ei, limão doce. Vamos lá, vamos lá. Tem até um urubu aqui. Eita. Ah, não. Era limão doce. Achei que era limão azedo. Laranja lima, meus amigos. A gente chama aqui no Piauí de limão doce. Mas em algumas regiões é laranja lima. Muito bom. E a gente chama limão doce porque a gente tem o limão azedo. O limão azedo, ele fica o maior, talvez fique desse tamanho aqui. Porém azedo. E aí, para separar, a gente chama isso aqui de limão doce. Vou cheirar aqui um. Muito bom também. Obrigado. Filha da Tia Rosara acabou de chegar, gente, depois de três anos trabalhando no Rio de Janeiro, de volta para sua casa, e aí a mãe fica muito feliz de receber seu filho. De volta e com saúde. Resta aqui esse momento importante na vida, o encontro de mãe e filha. Seja bem-vindo, hein, agora só alegria. Casa de mamãe, melhor lugar do mundo, né? Oi, casa, glória a Deus. Ainda bem que ela não trouxe o marido para a gente ir ali, não. Meu Deus, cuida da coluna. É a filha da Tia Rosara, depois de três anos, de volta à sua terra natal. Estou de volta, para ficar dessa vez. Dá aquela alegria, dá aquele bem-estar. Passeata de vaqueiro finalizou lá com grande festa. ao vivo, daqui a pouco, todo mundo caindo no forró, né? Faz parte da recepção da filha. Aqui é outra filha da Tia Rosara. As irmãs. Eu não lembrava mais da Zé Finha, eu lembrava só dela, é incrível. Pois, muito bem. O cara foi almoçar, o cara encontrou com um amigo dele na feira. Aí, rapaz, como é que vão, rapaz, tanto tempo, nós não servia. Pô, hoje você vai almoçar lá em casa, mas eu. Aí, disse, não, rapaz, pelo amor de Deus, minha filha está esperando e eu estou rechada, tem muita coisa para me resolver, eu não vou, não. Aí, disse, você vai sim almoçar. Disse, mas o que é de comer lá hoje? Você peba. Aí, disse, é mesmo? Ah, você não pebe, eu vou, bora lá. Chama o Cristóvão para almoçar. Aí, ele foi e disse assim, aí, disse, pô, eu vou indo na frente, para eu mandar a mulher aumentar lá o almoço, viu? Aí, disse, tá bom, mas eu estou ali esperando. Aí, ele foi, quando chegou lá, viu? Aí, a carinha de panela, viu? Aí, ele botou ali o almoço e chamou, bora almoçar. Aí, o que era o almoço? Adivinha o que era o almoço? Arroz branco e ovos, né? Aí, o dono da casa lá, comendo bem rapidinho, né? E ele, quietinho. Aí, disse, ó, moço, você não vai almoçar, não? Ele disse, não, estou esperando pelo peba. Ô, rapaz, pelo amor de Deus, para que mais peba do que isso aqui? Arroz branco com ovo? Ah, entendi. Então, é, arroz branco com ovo é peba. É peba. O meu aqui é peba. Não, aqui é outra casa, porque eu estou de casa. É que esse peba é que esse peba é gourmet. Exatamente. Olha, o macarrão ficou lá, o macarrão. Eita, rapaz, oé. Estou dizendo ao almoço, quando nós terminamos de almoçar. Esqueci. Rapaz, o macarrão ficou aqui. Bora, bora, bora. Pois, vamos lá. Bora, moço. O que você está terminando ali? Está só o outro, ó. Olha só, moço, que eu estou um doida. E aí, que eu passei o pano aí na minha, passei aqui, né? Isso, eu vim aqui na maminha Rosara, o bom que eu gosto daqui é de sentar aqui na mesa junto com ela, ó. Cara a cara. É, cara a cara. Nós vamos falar aqui. Quando eu termino de almoçar, eu tenho que agradecer a Deus e passar pelo menos 10 minutos aqui sentadinha, agradecendo a Deus e botar um sentido, o restinho de comer que sobra nas panelas, sabe? Por causa, porque, porque eu não sei, isso é um ato de muitos anos eu tenho isso. Se eu me levantar daqui rapidinho e sair do que eu for vivendo, dói minha cabeça e aí eu fico com aquele mal-estar. Eu passo o resto do dia todinho, assim, com um corpo diferente. E se eu demorar uns 5 minutos, ou até 10 minutos, né? Ou de 10 até 5, aí quando eu me levanto, ó, eu tenho o plano pra tudo, arrumar minhas coisas, tudo direitinho, não me estresse por nada e é por aí. Então é dessa maneira, né? Terminando de almoçar, você tem que demorar um pouquinho ali agradecendo a Deus pelo almoço, pelo que você arrumou naquele dia, né? Que Deus abençoe. Toca no coração de quem tem pra arrumar pra quem não tem, que tem muitos com fome nessas horas, nessas alturas, né? E aí a gente tem que agradecer a Deus pelo almoço e do dia que amanhece, cada passo que você dá no correr do dia, nós temos que agradecer a Deus. Cada passinho que tá dando no correr do dia, nós temos que agradecer. E isso com muito amor e muita fé, entendeu? Porque senão as coisas não vai. E a gente fazendo assim, aí às vezes ainda acontece, ainda atrasa um pouco, mas imagina. Então nós temos, mas eu agradeço a Deus por tudo, tudo de bom que aconteceu na minha vida, tudo de ruim também, mas gente, você fala no ruim, você fala no bom, né? É aquele filme aqui mesmo, bolinho, olha esse bolinho aqui, chama Bolo de Chuva. Bolo de Chuva, é excelente. Bolo de Chuva, é muito bom, pode tomar café assim, frisqueiro, não é doce. É um pouquinho aqui, é daí. É só no ovo. É, só no ovo, só é o ovo, o açúcar e a massa, somente. Muito bom. Beleza, beleza. Tem que ser pernete e fica... É, e fica desse jeito aqui. Bonzinho que é uma beleza. E tenha uma boa tarde aí, muito obrigada, não sei se é vindo, meu povo, um bolinho de chuva, ou então a chuvinha do bolo. É isso mesmo, meus amigos, daqui a pouco vamos olhar ali o açude que deu na água. Ah, é, ah, nós vamos sim, vamos sim, deixa eu demorar só um minuto, que eu sei, não tem mais menino mamando e nem raita de mamar, né, então pode demorar mais um pouquinho, não é não? Esperamos sim, né, Xanana? Esperamos. Queremos agradecer pelo almoço de surpresa. Pronto. Aí vocês estavam me desculpando, né, de ser peba, o almoço, né, não tá... Ah, tá bom demais. Tá bom? Ah, então... Só o macarrão aqui que tá bom. Não é? Ah, moço, tá só o ouro. Só faltou anicinho aqui, Marrozei. Ah, que bom. Vai dizer que tá só o ouro. Muito bom. Pois é. Pois é, meu povo, aqui, aqui estou eu de novo, aqui, comendo um bolinho, já almocei, mas aí tem que... É sobremesa. Aqui a gente toma no café da manhã, serve pro café da manhã, serve de sobremesa, serve no lanche de duas horas, né, também. Ou qualquer hora, né? Ou qualquer hora, é. A gente serve, é bom. É bom. Porque é bom que não tem leite. É uma delícia. Não tem leite. E nem muito açúcar. Porque o açúcar também é o feijão, né? Sim, sim. Pois é. Então, boa tarde aí pra todos, que Deus abençoe, tudo que bom. Aproveitar aqui que o sol tá frio pra gente fazer uma caminhada agora. Caminhadinha boa. Essa daqui eu faço de gestão ou senão mata. O sol de um e meia da tarde. Olha, olha a lua. Clarinha. Ah, isso aqui foi Adriana. Não foi? Não foi, não. Só que ela tá até botada mais pra lá, assim, no fundo do pé de pereira ali. Tá frio de carinho. Do lado do pé de pereira, porque aqui entra o carro grande aqui, é frio. É, vamos botar a começar daqui, não sabe, levar direto o pé de pereira lá. Do pé de pereira, tira lá, vai lá. Vamos matar o buraco, ele enxergar, ele enxergar, ele enxergar. Ali tá cheio de pé de volta. Pé de tangirinha, pé de tudo enquanto. Tem essa camandeira ali, né? É. Tem água aí, agora, pra passar. Quando eu vim, em dezembro, a mãe plantou. Olha a sua mãe. O quê? Vai plantar em janeiro. É. É. Eu tô em janeiro, que eu tô no final do mês. Tá em janeiro, que eu tô em janeiro, né, gente? E mãe de janeiro. Mãe de janeiro, que eu tô no final do mês, tá? A gente mostrou. E já tá sacando de sabão de filhão. Enquanto eu tô em dezembro, pode arrancar. Vamos matar e botar de noite, porque a gente só coloca pra arrancar. É um ano, né? É um ano e meio. É um ano e meio. Mas é claro que é pra agosto do outro ano, que tornei a gente parte, né? Aqui na praia, eu achei que não vem, tá? Mas como eu vou plantar de novo, quando eu tô em dezembro, eu mando botar de noite. Aí, se quiser, eu vou botar de noite, cara. É, tá pronto, né? É do seu filho, né, essa terra aqui? É, essa aqui é essa. E aí foi uma surpresa muito grande, né? Pois é. É um menino encarrando aqui e deu na água. Deu na água, eles se separaram, né? Não fizeram, mas o rapaz disse que ele come e arredeando, sabe? E aí pra descobrir como é que é o menino a dois. Não sei se chama. É, é. Aí ele disse que era pra deixar um pé de angelina, não sei se é aquele que vai deixar no meio, sabe? É tipo uma ilha. É, tá no meio do arroz pra deixar. Aí eu disse que ele não dá pé e se desce a água preta. Mas a Zéfinha veio olhar pra tomar um banho daqui a pouco, né? Olha lá. Mas já vi que tem que ser um banho de agila, né? Ainda bem que faz bem pra pele. Eu tô fazendo uma agila, Francisco. É. Hein, Francisco? Senhora? Eu tô fazendo uma agila. Ah, sim. Pois a gente joga a senhora ali dentro, faz muito bem. A gente joga a senhora ali dentro, faz muito bem. Olha aqui quem encontra um barbão, que é madeira, as alas, que é bom pra botar na cabeça. Sim, sim. Tá? Olha isso. É só mesurar aqui de cabeça ou baixo. É. Aqui é a palama, que é lá. Olha o bicho rabaco, um sardo. Sei. Esse aqui tá rachainho. Tá secando. Eu digo, é bom menino desse aqui. Pode ser algum lajeiro embaixo, né? E... Olha a pedra. É pedra de água mesmo. Pois é. Eles disseram que é pedra de água e essa rede provavelmente estoura um minador mais forte. Com certeza. E, nossa, quantas vezes aqui vai virar um paraíso aqui. Pois é. Pois é. Eles vão ver como é que pode fazer aqui, né? Aí eles vão tirar a berana, a berana, né? Para saber se vem de lá ou se é de lá ou se é de lá. Porque foi outro maquinário, né? Sei. Esse que veio é da prefeitura, né? Porque aqui é uma região muito seca e de repente... Seca-seca e o inverno esse ano foi bom porque choveu. Quase todo dia chovia. Mas era só aquela chuvinha lenta. Não era aquela chuva de... Como é que se diz? É chuva mesmo para passar muitas horas chovendo. Era 20 minutos de chuva e ficava só naquele sereninho, né? Aquela churrinha. Mas, assim, aqui não brejou nada. Até um chão ali que tem, bem ali que a gente... No meio da estrada, que fica escorrendo água. Esse ano não escorreu. Que jeito nenhum. É, faz cachucada agora que está solta. O bicho soltou sem tudo bem. Pois é. Está vendo tchau? E até nós. Aí ele vai se aprofundar, né? Se aprofundar por ali assim e tudo, né? Tem que investigar. E aí o rapaz raicarra o outro para ali, deixando uma vaga no meio. Uma ilha. Fazer uma ilha, né? Isso, gente. Um e o outro. Isso. Aí é para ele fazer o ponto, fazer o ponto aí, o que ele quiser, né? Sim. Porque ele disse que queria fazer uma casinha, mas queria que ficasse bem próximo a tudo. Aí ele disse que daqui ainda... Que é do Moisés, né? É do Bastiãozinho. Ah, Sebastião. Aí ele disse que quer fazer um negócio lá pra cá, né? Até no meio, criar umas colunas, né? Fazer umas colunas e fazer um... Um ambiente, né? É, ele quer fazer um negócio aqui. Sei. Não sei o que é não, mas... Pois é... É. É deixar cavar aqui e... Quando terminar, também ele não quer que faça a parede com essa pissarra aqui. Ele quer fazer a parede, ele quer que... Quanto mais a pissarra de baixo, melhor é. Sei, sei. Porque é pra plantificar, né? Vai ficar mesmo bem aconchada. Porque essa pissarra aqui é... E essa daqui deu no lajeiro, não, embaixo? Deu, deu no lajeiro. Que é justamente aquele lajeiro que debaixo tá água mesmo, né? Isso, ele disse que provavelmente vai ter uma mina ali. Porque a laje, ela tá prometendo a laje de água. Já pensou que faz essa descoberta de água bem aqui no seu terreiro? Então... E aí eu disse pra ele, cuidado, pode ter o ouro mais embaixo. Vamos olhar depois. É uma raje, né? Que sai do pé do morro ali, pra noidar. É, exato. É muito bonito. Rapaz, mas ele tá tão ansioso, ele disse que não dormiu de noite. Quando soube isso aqui. Quando soube que... Não, a água, ele já sabia que ele teve outro dia aqui, ele viu, né? Ah, sim. O minador. Quando é ontem, antes de ontem que o rapaz veio, o engenheiro veio e mostrar que... Eu mostrei tudo em pouco, rapaz, né? Eu e o engenheiro, eu e lá não sei como, é tanta gente que... Sei, sei. Era quatro pessoas. Na verdade é uma empresa que estão fazendo agora o asfalto, aqui na região norte do Piauí. E eles precisam dessa terra aqui, desse material, pra fazer o cheio da estrada. E aí a vizinhança doa. Aí a parceria, aí fica aqui o buraco, o açude, cavado. Pois é, ele prometeu, o rapaz prometeu, que vai deixar tudo preparadinho do mesmo retinho que fez pra outro lá. Ele vai fazer aqui também, do mesmo jeito. Diga a ele que ele não desiste da ideia, porque até eu tô me animando com o projeto, porque aqui vai ficar muito bonito. Então, vai ficar muito bonito. A pessoa tudo cheio d'água aqui? Só o chão. A casa ali, o ambiente. Rapaz, é bonito demais. E ele tem um pra fazer também, que ele também doa o material, porque tem gente aí que não tá doando o material pra fazer a estrada, né? Ah, tem algumas regiões que o morador não doa esse material aqui pra fazer a estrada. Não doa o proprietário, não doa, de jeito nenhum. Eu tô me oferecendo já, nessa lenda. Eles agradecem a Deus pelas pessoas que estão a doando, né? E até porque, eu comentei assim, né? Digo, ô cara, será que ele vai levar quando morrer? Não leva. E aí, uma coisa que... O que eu acho incrível é que, às vezes, ela vai ser enterrada num cemitério alheio lá no Tarredião. Exatamente. Mas é isso mesmo. E é uma coisa pra melhoria pra gente, né? Porque essa estrada aqui... Pra região? Mais de... Mais de cinquenta anos que prometia. Nem entendi no mundo, Renan, falar que... Que eu fazer, né? Que fizeram. É, no mapa, ela tá como feita a pista, né? Ah, é? É, sim. Não sabia, não. Eu era pequena quando disse que saiu a velha de dinheiro. Hoje você tá com 92, faz alguns anos mesmo. Então, eu já tô com 61 anos. Ah, desculpe. 61. É 61 anos, né? E vir nessa própria... Eu achei que era 92. Pois vamos voltar a nossa. Que maravilha. Pois vamos. Quem sabe, futuramente, posso estar gravando aqui um vídeo mostrando como é que ficou. Já pensou? Aí pode... Pode... Pode mostrar. Anse e depois. Exatamente. Aqui é o antes. É. Antes e depois. Gente, porque imagina conseguir uma nascente aqui no meio desse deserto aqui, vamos dizer assim. E aí... É isso mesmo. E aqui é seco. Aqui é seco. Seco, seco, seco. Você quer ter umas plantinhas ali. Se você faz, é jogar água. É isso mesmo. Fechou? Mais rio? É. Fechou não. Bora aqui, meu povo. Aqui é minha caçula, viu? Acabou de chegar do Rio de Janeiro, né? Agora é só alegria aqui. E matar a saudade. São 32 filhos, né isso? 32 filhos. 42. 42 filhos. É não. Eu tive 10, tem 7 vivos. Essa é minha caçula. Pronto. Só que ainda tem outro homem, que é o caçulo. Que viajou também. Já levou a mulher também. Levou a mulher, levou o cunhado, levou a esposa do cunhado. Nós estamos lá falando baixinho, de tudo mal acostumado. Rapaz, você já pensou... Você já não foi lá não? Não, não está achando de tentar não. Você já pensou? O negro lá no outro estado, desacostumado de tudo. E não tem ar livre, né? Porque ele andava aqui para tudo. Não tem essa liberdade que a gente tem aqui ainda, sabe? Não tem a liberdade não, é verdade. Não conhece a gente lá, direito? Sei. Vou estar certo, meus amigos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Agora eu estou indo para outra região. Muito em breve, mais vídeo, mais vídeo. A Tia Lenda foi minha guia turística dia de hoje. Olha, Francisco, vamos almoçar na Cadácia Rosada, você não sabia, né? Pois é, para não ficar para o fórum, essa daqui é minha filha, não sei qual é mesmo, a do meio. Vocês são prima legítima, né? É, a mãe dela que é minha prima legítima, ela é a prima, mas segunda. Pois é, um abração aí para todos, tudo de bom, viu? Eu fico muito agradecida por vocês me assistirem, me amar, eu amo vocês também. Minha matrinha, tudo eu gosto. Prontinho, ótimo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.